Ela fez um zupo de dezenas Aí, o rei já tá jogando, já tá ligando e vai jogar Vai contar 10 reais pra botar uma merdinha no peru, né? Vai jogar, vai botar uma merdinha no peru Não, vai botar uma merdinha no peru Tu entende o bicho mesmo? Ô Célio, eu descobri por que que o Claudio tá jogando mal Sabe por quê? Ele tem que trocar o chip, que aqui vivo não pega muito bem Tem que botar time, toda hora cai, toda hora cai Vou falar uma coisa agora Tá ao vivo? Tu sabia que quem dá o sinal pro Célio não é a torre? É o para-raio Para-raio? Ele transmite o sinal pra ele Por isso que ele não funciona direito? Como é que foi o lance? Sério, tu entende o bicho mesmo? Ele é o bicho Me responde, tu entende o bicho? Não Entende ou entende? Não entende? Não, porque eu tava na dúvida, não sei se essa porra aqui é a cola, você é pirulha Como é que foi o Enel? Fala aí, o Enel Tá registrado, hein? Fala, o Enel Encontrei com o Enel na Taquara ontem E na Sorgueira E na Sorgueira E na Sorgueira Tá devendo a pelada dois anos Dois anos Ah, me abraçou, pode estar lá Como é que é? Tá devendo a pelada dois anos, Enel Aparece nesse canto, só de convidado Aí virou e apresentou Tá com a mulher Tá com a mulher Tá com a mulher Aí, Felipe Aqui é minha mulher A outra, né? Parecia a vó, né? Não, não Prazer, coisa e tal Tô morando aqui, do lado nacional Aqui ele pega as mulheres Que tem condição E fica Daqui a pouco ele dá um chute na bunda dele Não, não é ele na chute Ele limpa a porta E mete o pé Tá com a porta Ai, tá morando até num lugar legal Uma menina lá Não é um barraquinho Não é um barraquinho É um barraquinho Célio, Célio 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 O Célio O Cláudio tá no terreirão Conta pra gente O dia que você foi levar o Cláudio na casa dele No Recreio dos Bandeirantes Eu que... Ele tem cérebro pra inventar essas coisas? Claro que não Como é que foi? Eu peguei um carro Eu peguei um carro Eu peguei um pouquinho Fiquei devagar Levando ele Aí foi eu Aí entramos na Avenida das Américas Ele falou Eu moro no Recreio Eu moro no Recreio Entrei numa rua daquilo ali Pegava pro lado, olhava pro outro Não é aqui não Entra ali Aí eu entrava aqui Entrava ali Pronto Aí o prédio bonito pra caramba Olha lá e... Para aqui Porra eu Parei o carro O prédio bonito Eu falei Pô, Cláudio Tu fica feliz Ver um amigo bem né Cláudio Tá morando aqui ali? Falou lá Porra Valeu né Porra Amigo feliz O cara tá bem né Tá bom Mora aqui Cláudio Aí deixei ele lá Peguei o carro Aí ele fingiu que ia entrar no grande Pobre Olha porra Eu tô muito... Eu fiz a malaba Eu falei Vamos dar uma paradinha Falar no retrovisor Ele fez assim ó Quando eu tinha ido embora Ele atravessou Entrou num beco Porra Tu acha que... Por favor Você acha que do lado de prédio de luz tem beco? Porra Não Só não Só não vê esses fantasiosos Esse cara Ele entrou num beco Vamos embora Do lado do prédio de luz tem beco? Aí primeiro que era Barra Green não Aí agora Vou dar... Vou dar a declaração dele Falei a tua Fala aí Deixa ele acabar Fala onde? Ele fala rápido Barra Green Barra Green? Não... Não fala pra ninguém não É Barra Green Já guardei no azul Barra Green Barra Green Barra Green Barra Green Ele fala rápido pra confundir com Barra Green É Barra Green Pra tu pensar que é Barra Green Mas é Barra Green 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 Ó... Uma fome da... Sérgio agora... Agora o Sérgio vem... Aí ó... 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 Aí mostra a operação que o Claudio fez na... Ó... 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 Cortou, pertinho do saco, aí cortou, aí o médio molhou pro outro. Doutor, como é que foi a operação? Foi um sucesso! Aí ele chegou pra mim? Tira o som mesmo que não foi errado, amor! Não tinha gosto pra levantar, não? Eu trouxe o braçozinho pra ele! Agora ele entrando no banco com a sacadinha. Amor, aguarde lá de fora, vamos evitar a sequestra do relato. Aí a namorada dele lá de fora. Quando ele entrou, aí fica uma máquina do lado da outra, né? As máquinas. Tá nas máquinas! Olha quem tá entrando aí! Laveu o duro, laveu o duro! Cartão pra caralho! Cartão de 20 anos atrás! E o cara, eu nunca vi isso lá, ele aquece o cartão com bafo! Botou! Quando botou ele... Olha a máquina com essas coisas! Aí a máquina pra ele, senhor, nós estamos interligados. A máquina com essa coisa... Não tem saldo, senhor! Não tem saldo! Foi um saldo que eu tenho que falar! Não tem saldo! Não tem saldo! Aí ninguém que falou uma corada lá fora! Não, ele ligou pro 0,800, ele 0,800, tem o que, tem o que? Tá lá, vai pra Brasília. O seu saldo é 0,00, 0,00. Ai, essa foi, essa foi. Foi aqui na pelada. Vai ter um dinheiro pra mim aí, a gente vai sair pra almoçar aí, tá bom. Vou ligar. O seu saldo é 0,00, 0,00. Porra, na décima vez, a mulher. Porra, parei que o seu saldo é... Ele conseguiu, ele conseguiu deixar a gravação puta, nunca vi isso. Já viu isso, deixar uma gravação puta? Seu saldo é 0,00, 0,00. Vou ligar agora, cara. 5,10, vem na décima vez, o secretário é... Não, toca! O Enio também foi, o Enio também foi tirar, foi tirar dinheiro com o professor ali no Carrefour, aí vem o professor, e, caralho, tem que ir lá tirar o Enio, porque, caralho, ele foi tirar o dinheiro, ele foi sacar o dinheiro, saiu duas algemas lá. É isso, pô. Mas, vem cá, é verdade que o Enio, quando desmocha o namoro, ele arruma a namorada da filha do Enio, é isso? Entrou ele e o Enio na normal. O Enio, tá aí de plaga, meu irmão. Tô só replicando. Ele tá com uma menina lá? Menina de quantos anos? Olha, eu nunca vi isso, Arnaldo. Uma menina de 79. Eu tô morando aqui. Já viu? O cara deixar uma gravação puta. Nunca vi isso. A gravação foi lá. Eu sou uma gravação, mas que o senhor tá me tirando? Não, ele conseguiu tirar a gravação, então tá aqui, caralho. De novo? Aí eu digo, senhor, de novo? Não, mas eu vou confessar, eu já gravei o jogo aí umas três vezes. Não no personagem. É um sofrimento. E você tem que ficar acompanhando o juizinho. Que lance, hein? É muito surpresa. Não existe mais. Que lance. Pura. Cara, só assim que você percebe que o futebol é muito ruim. Essa máquina chorou também, né? Essa máquina chorou. Também o ano é ruim. Ela achava que, assim, filmar lá na rede do jogo. Tem alguma declaração a mais? O que deixa o futebol feio? A parceria do apartamento do Romário. Sabe o que deixa o futebol feio? A bola quicando o tempo todo. Não, mas hoje, a bola parou na segunda posta, que é em frente do gol, do lado do gol. O Claudio chegou chutando. A bola foi onde? A bola foi lá na janela do Romário, lá do outro lado. Eu falei, cara, de frente do Romário. Não, o que? Mas não vai te perder o bico. Ele deu o bico. Mas de frente do gol, assim, o gol é aquele aqui. Fechou o futebol. O nome daquela jogada é picareta. O bom, o bom saiu do gol. O bom, quando saiu do gol, eu falei, vou dar um bico nesse ponto pra bola entrar. Aí ele sorria, eu fui bater o futebol, bati pra você, ele jogou o futebol. Claudio, Claudio, tu matou no peito. Mata no peito. Aí tu vai chutar pro gol. Chuta agora. Bate aqui. Bate aqui. Mas não tem sangue, olha o corpo dele. Não tem sangue, tem só o osso, pele e o osso. Isso é um espetáculo para os nossos olhos. Olha o estilo do cabeceiro. Olha o estilo do cabeceiro, Claudio. Olha o estilo do cabeceiro, Claudio. O primeiro, deu de bola. A bola tá vindo. A bola vem. Pela vez, a gente só faz isso aqui. Cabeceiro. Cabeceiro. Viu? Pô, Claudio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começa com o cabeceiro, Sérgio. É igual o cu. Já viu aqueles patarinhos aí? Aí anda a potinho e sai. Pô. Porra, Sérgio. Cabeceiro. Não entendo os que tornam. Ele tá igual o cu, desgraçado. Eu cruzei na cabeça dele e ele pum pum. Igual o bate-back. Ele deu uma cabeçada assim na trave. Não se preocupou nem em desviar. Igual o Jorjão. Agora o Jorjão fazendo o cu. Quando ele senta a cancha, ele bota a mão na trave. Ele fica assim. Porque ele não tem posicionamento, né? Ele tem que botar a mão na trave. Para saber onde está. Para saber onde está. Quando a bola vem, ele senta a trave. Puta, puta, puta. Tu viu isso, né? Vi, pô. Como é que ele corre? Tá bem. A massa corrida? A massa corrida. Feio de mão puxado? Fica essa massa corrida aí para a câmera aí. O pitch aqui é maneiro. O pitch aqui é legal. O pitch vai ficar legal. Vamos gravar o pitch. O pitch vai tá no Claudio. Como é que é? O Claudio, o Celso sabe fazer. Faz aí, Celso. Como é que é? A gente filma aqui. A gente filma lá. O Celso agora é o oficial. O Celso agora é o... Não vai criar aquele cinegrafista do... Do Fogo da Madrugada. O Celso. O Celso. 년é. Vou fazer, Chex a Chapeira aqui. Capeta. Eu fechei, meu? Capeta. Vem comigo, capeta. Vem comigo, capeta. A gente tá um fodido. A gente tá na grade. A EBITRAGE, networking. É, que chinês tem, né? Aixe falaram que ia fechar o barco, né? Dá.